RECOMMENDO E aí, bataria. Que graça. Graça. Aqui deixa o capô? Sim... É? Do capô, do que deixa o... Ah, deixa o aerotônio. Ah, deixa o... Aero-tonio? Beleza Boa! Como é que é que está? O que é que está indo? É? Não sei se que não está, está pronto chegando Eu não sei? Você está? É? Não, não... Você está chegando a fazer isso? É a que vai? É aqui É só tirar o primeiro Os concorrentes Não sei se que não está na frente Então sempre aí CC5 E aí Vamos lá, vamos lá. 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 Fui. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL